a fazer isso por nós mesmos, enfim. É, conta comigo, vocês vão ficar craques nesse assunto, porque tem muita bobagem que é falada, né? No Brasil, o Brasil, como em qualquer país, é um sistema, e as pessoas vendem as coisas pra nós, né? Então venderam pra nós que, ah, só é dono quem registra. É claro que esse ditado é antigo, por quê? Quem quer se beneficiar com isso? Os cartórios. É muito interessante que o cartório de registro de imóveis tenha o imóvel registrado lá no cartório. Vai ganhar monumentos, né? Claro que ter um imóvel registrado é mais seguro. Sem dúvida nenhuma, não dá pra discutir isso. Mas desprezar do jeito que despreza a posse, e advogado, hein? Advogado, advogado falando bobagem sobre isso, corretor, corretora. Infelizmente, né? Eu falo que quando você vai comprar um imóvel irregular, se você pega aquele advogado da família, aquela advogada que não é humilde, e fala, ó, isso eu não mexo, eu sou do previdenciário, eu sou do trabalhista, eu sou do criminal, eu sou do empresarial. São ramos totalmente diferentes, não dá pra advogar em todas as áreas. Quem faz isso não faz nada, né? Só enrola os outros. Infelizmente, eu falo pro meu aluno, essa pessoa lá quer dar palpite, principalmente ser cunhado, né? Cunhado, cunhada, ele quer mostrar que é advogado, que é advogado e dá palpite. E normalmente um palpite negativo. Ele joga um balde de água fria, ele ou ela, no sonho de vocês. E não é assim. O Brasil é cultural. Nós compramos posse e vendemos posse, compramos posse e vendemos posse. Não é crime, não tem nada de errado, não tem nada de absurdo. Por que a gente faz isso? Porque é caro comprar um imóvel registrado. Quando você compra um imóvel registrado, você tem que fazer escritura pública, tabelão de notas. Recolher tributo. E aí eu falo tributo de transmissão e o tributo de renda, dependendo do caso. Tem que registrar. E é caro pra registrar também. E fora que no Brasil, 70% dos imóveis, no Brasil todo, são irregulares. Então, comprar um imóvel irregular não tem nada de errado. Você só precisa tomar alguns cuidados pra conseguir regularizar com mais facilidade. Então, qual que é o grande segredo de comprar um imóvel irregular? E tem gente, gente, tem gente que fica milionário mexendo com posse. Eu tenho alguns clientes, eles montaram uma construtora, mas nunca construíram uma parede. HMDI. Eles só compram posse e vendem posse. Compra posse e vendem posse. No Brasil, quem tem a posse pode colher os frutos. Então, eles compraram um imóvel no interior. Eu mesmo falei, tem algo estranho aí. Porque eles pagaram um valor muito próximo ao valor de mercado de um imóvel irregular. Só que tinha eucalipto lá dentro. Então, eles venderam os eucalipto, recuperaram o dinheiro que pagaram. E além de recuperar o dinheiro que pagaram, é muito dinheiro. Aí eu fui entender aquela música. Vou comprar uns eucalipto só pra ver se eu fico rico. Porque eu falava assim, que tem a ver eucalipto ficar rico? Que música de doido? Mas é verdade mesmo, fica rico mesmo. Fica... É verdade. Então, posse tem sim como regularizar. Qual que é o grande segredo? Quando vocês compram posse, o imóvel irregular, o ideal é comprar seção de direitos possessórios. Esse é o contrato correto. Esse contrato pode ser um instrumento particular. Seção de direitos possessórios, é isso? Isso. Seção de direitos possessórios. Tá. E qual que é a diferença dele? Deixa eu... Eu não sei se eu consigo projetar aqui nessa plataforma. Consegue. É bem legal essa plataforma. Se você clicar no computadorzinho com sinalzinho de mais, eu consigo ver tudo que você tá vendo, o que você quer me mostrar. E eu também. Vai no computadorzinho com sinalzinho de mais aqui. Eu vejo até o contrato de vocês aqui pra ajudar. Contem comigo, tá? Eu vou proteger vocês com todo carinho. Ah, já apareceu aqui, ó. Vou liberar, tá? Licença. Tá liberado. Então, assim, eu não sei se você falou, né... Até com alguns vídeos do seu que eu vi no YouTube, eu sei que você falou de contrato de compra e venda, seção de direitos. O que que isso muda exatamente no contrato? Só esse nome que tá aqui em cima ou muda mais alguma coisa? O contrato que a gente tem hoje é esse. Três contratos desses. E aí, depois disso, foi feita uma topografia. Já juntando os três terrenos em um só. Depois eu vou colocar aqui na tela pra você, pra você ver o local do terreno também. Tá bom. Deixa eu explicar pra vocês, pra vocês ficarem craques, aí ninguém engana vocês, né? Nós temos os contratos previstos no Código Civil, chamados contratos em espécies. São contratos prontos, né? Então, tem locação, tem comodato, compra e venda. São contratos que tem um artigo no Código Civil. E nós temos os contratos, são chamados atípicos. O que que é isso? São contratos que não tem lei e não tem artigo, mas existe. Após, é isso. Após, é um contrato que não tem uma lei, não tem um artigo dentro do Código, mas existe. Vocês compraram o que? O enunciado 492. 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. É o que vocês compraram. Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Vocês compraram a posse, os direitos possessórios. O contrato que foi feito, ele pode ser feito em instrumento público, que é o tabelão de modas. E a posse pode ser feita em um instrumento particular. O contrato que eu tô vendo aqui é um instrumento particular, de sessão de posse. Então, tá correto. Eu fico assustado quando um advogado ou advogada faz um contrato, cobra do cliente e vem compra e venda. Tudo é compra e venda, pro advogado ou advogado é que faz tudo, né? E não é. Compra e venda é pagamento à vista e eu sou obrigado a fazer escritura pública pra conseguir registrar. Tá no artigo 104 do Código Civil. Então, o contrato de vocês já tá certo. Deixa eu perguntar algo pro português. Isso é um contrato de compra e venda mesmo, né? E no caso de vocês, vocês estão comprando a posse. Então, a sessão de posse. É um instrumento particular, tá certo? De sessão de posse. Agora, esse promessa de compra e venda que tá meio equivocado aqui. Vocês estão pagando parcelado esse imóvel? Não, a gente já pagou. Pagou uma vista. Tá, então na verdade teria que sair isso. Esse contrato já foi assinado, já? Já. Já. Porque esse contrato... É. Ele tá. É, esse já. E tem aqui no final, todas as páginas estão assinadas, né? Já tá em cartório. Já tá. Aí tem aqui um... A gente também reconheceu a firma aqui. O terreno é esse aqui, na verdade, ó, Júlio. Tá. Então, você tem aqui uma... Aqui é o mar, né? Aqui você tem que ter algumas casas. Essa aqui é a linha do mar. O mar é aqui onde estão os adesivos. Tem uma pá de energia eólica aqui. Um dos terrenos é esse. E aí os outros dois são esse aqui onde estão passando o mouse. Então, ele forma um quadrado um pouco maior aqui embaixo, ó. Tá. E que gostoso, hein? Vocês vão morar pertinho da praia, hein? Essa praia é linda aí, hein? Que Deus quiser. Vai, vai. E hoje em dia dá pra trabalhar online, né, gente? O escritório aqui eu mudei, deixei um espaço bem bonito pra atender presencial. Mas como eu escrevo muito livro, esse aqui é o mais atendido no Brasil, Direito Imobiliário. Direito Imobiliário de AZ. Como a gente é muito conhecido e também a nossa boa-fé, a gente faz as coisas de forma correta, o pessoal não quer ser atendido aqui. Às vezes eu falo, vem aqui. Você falou que mora em São Paulo. Ah, não. Eu prefiro... Bando o link. Eu prefiro o link. Ninguém quer mais, né? Ninguém quer mais, né? Pega trânsito. É. Não pega trânsito, passa nervoso. Eu acho que é o futuro, né, gente? É o futuro. Não adianta a gente fugir disso, né? Esse contrato de vocês... Esse contrato, gente, que foi feito, quem fez, pelo menos não estava tão perdido assim. Ele ou ela incluiu sessão de posse. Já ajuda bastante. Eu já vi e vejo coisa pior. Agora, o que está errado aí nesse contrato é falar de promessa. Promessa do quê? Não tem promessa. Vocês pagaram até à vista, né? E mesmo se fosse parcelado, não era promessa. Era compromisso. Então, essa parte que foi equivocada no contrato. Ah, professor, juro. Deixar o contrato assim vai me prejudicar? Não. Não porque aparece a palavra posse. Então, de certa forma, vocês conseguem, com esse contrato, resolver o que vocês precisam, regularizar esse modo. Para o futuro, se Deus quiser, vocês vão comprar do lado, no fundo. Vai comprar. Então, os próximos contratos têm que ser o quê? Sessão de direitos processórios e afins. Pode até aparecer assim. Instrumento particular de sessão de direitos processórios e afins. E cláusula de soma de posse. Por que cláusula de soma de posse, gente? Porque é a cereja do bolo. Olha que legal. Eu venho num terreno para vocês. E eu tenho a posse desse terreno há 10 anos. Vocês, para regularizar esse imóvel, em regra, vocês teriam que ter o quê? 10 anos de posse. 5 anos. Se tem uma cláusula de soma de posse, olha que legal, olha que mágico isso. E é a realidade, hein? Vocês podem fazer o escape no dia seguinte, no nome de vocês, com a minha posse. Por quê? O contrato de sessão de posse tem uma cláusula dizendo que eu cedi a posse para vocês e vocês vão usar essa soma de posse. Então, a soma de posse tem que ter uma cláusula no contrato e, se possível, no título. É o ideal. O que vocês podem fazer? Quem vendeu para vocês, é uma pessoa legal, acessível? Vocês conseguem acesso ainda? Conseguimos. Se for possível isso, faz um aditivo. Um aditivo de uma folha. Nesse aditivo vai constar o quê? Conforme contrato, assinaram o dia tal, fica que, por um lapso, deixou de constar a cláusula de soma de posse para todos os efeitos legais, conforme artigo tal e enunciado 492. Por soma de posse. Por um lapso, não constou a soma de posse no contrato tal, o qual dá o direito de usufruir de qualquer mecanismo, ferramenta para igualizar o nome. Vocês poderiam fazer um aditivo. Se for fácil, se a parte for acessível, se vocês não forem ter dor de cabeça. Se for possível, é bom. É bom fazer. Por quê? Quando a gente compra a posse, qual que é o grande segredo desses investidores? O ideal é você fazer o uso campeão quanto antes. Por que fazer o uso campeão quanto antes? Porque você já está regularizando o imóvel, você tem um protocolo de uma ação judicial de uso campeão distribuída, que não é uma ação litigiosa, você não está brigando com ninguém, não é contra ninguém. E você pode, nessa ação, trabalhar com a suma 237 do Supremo. O que é essa suma 237 do Supremo? O uso campeão poderá ser arguido em matéria de defesa. Então, vamos pensar juntos isso aqui. Hoje, o que a gente tem? A gente tem um contrato. Que acertou lá o título de posse, esqueceu da soma de posse. Se aparece alguém falando, eu também sou dono, eu também sou proprietário, eu também tenho uma posse. Vocês entram em uma briga infernal. Então, para evitar tudo isso, não vai acontecer, mas a gente tem que se prevenir. O que é legal fazer? Um contrato de soma de posse, quando não tem, faz um aditivo, e no dia seguinte distribui uma ação do uso campeão. Porque aí vocês vão fazer uma ação do uso campeão de vocês, com uma suma 237. Se aparecer alguém, se aparecer, não vai aparecer, mas se aparecer alguém questionando, vocês estão protegidos. É um guarda-chuva, é um escudo protetor. O judiciário, vocês vão falar assim, o judiciário, não tem nada de ser integrado na posse, emissão de posse, alguns falam de despejo, mas despejo é alocação. Não tem nada disso, tem o uso campeão de andamento. Até ser julgado o uso campeão, ninguém me tira daqui. Então, vocês têm paz, com isso vocês têm paz e segurança jurídica, de certa forma. Tem uma saída pela tangente. Então, esse contrato que você me mostrou, que eu quero ver melhor, o erro está no título. O lado bom, apareceu posse. O lado ruim, que apareceu promessa, não tem nada a ver promessa, porque vocês já pagaram, já é de vocês, a posse, deveria aparecer, onde apareceu promessa, sessão de direitos possessórios e afins, um cláusulo de soma de posse. Vamos voltar no contrato lá, que eu quero ler inteiro? Posso ler? Claro, sim. Mas, além disso, eu queria também te mostrar a escritura pública, que o menino do cartório já mandou para a gente. Tá bom. A gente deu entrada já. A gente não assinou ainda, porque lá, enfim, é tudo sempre um pouco demorado, mas a gente também tem esse outro documento, que a gente está meio que esperançoso que ele seja mais uma coisa para a gente se resguardar. Porque o nosso meta é exatamente esse. Aparecer alguém falando que é dono, também. Porque, assim, o negócio está lá, sei lá, 3 mil quilômetros de distância, a gente não sabe o que pode acontecer por lá, né? É, são cuidados que a gente tem que ter, né? Porque aparece alguém falando que é dono, às vezes de parte do terreno, às vezes a área de marinha, a área pública, APP, preservação ambiental, tombada, não é o caso aí, é mais difícil ter tombado nessa região. Mas a gente precisa ficar atento. Ficar atento para não dar dor de cabeça, né, gente? Vocês não merecem ter dor de cabeça. O que a gente queria também entender é como que a gente entende exatamente isso. Bom, é área de marinha, não é? Vai precisar de SPU, pelo visto sim, porque a pessoa que está trabalhando para a gente até deu a entrada, mas a gente queria entender como que a gente acessa as informações para saber, não, aqui pode construir ou não pode, porque o outro medo que a gente tem é, será que a gente comprou alguma coisa e a gente não vai poder construir? Mas o contrato está aí na tela de novo. Deixa eu abrir aqui. Quando a gente compra um imóvel, o que a gente tem que fazer? É o do dirigente. O que é esse do dirigente? É uma auditoria, né? O ideal é solicitar uma certidão de propriedade atualizada. Por quê? Mesmo quem esteja me vendendo não seja dono no cartório de imóveis, essa certidão eu vou descobrir se o imóvel é público, se o imóvel não é público, se é tombado, se tem gravames judiciais, bloqueios judiciais. Mesmo quem está me vendendo tinha a poça há 10, 15 anos, 5 anos, é importante eu saber quem é proprietário, porque aí eu consigo investigar. Será que ele morreu? Será que ele faleceu? Será que a pessoa tem a poça e tem a poça porque não fez inventário? Então eu consigo ali já analisar meu risco, né? Então é muito importante fazer isso. A certidão de propriedade eles forneceram para vocês? Não, assim, eles não sabem nem escrever. Não entendi. São bem humildes, né? Assim, eu não sei nem como é que eles falam que são donos. Depois que a gente comprou, que a gente começou a solicitar, eles falaram, cara, então quer dizer que eu poderia entrar lá e falar assim, eu sou dono? Porque a pessoa que está falando que é dona, ela não tem nada. Esse contrato é a única coisa que a pessoa tem, entendeu? Essas três pessoas e todo mundo que está lá, porque a gente também está tentando comprar algumas outras propriedades dos bêneros lá. Ninguém tem absolutamente nada. Não existe nenhuma matrícula em cartório. Nós estamos dando os documentos para ele. Ele fala, ó, agora você tinha a poça e agora é minha. Esse é o documento único que a pessoa tem. Não tem nada anterior a isso. Entendi. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente vai comprar um móvel, seja regular ou irregular, a gente tem que fazer o do inteligência. O que é o do inteligência? Essa auditoria. Eu solicito a ser tirando em propriedade atualizada para saber quem é dono, quem é proprietário. Solicita no cartório de imóveis competente da cidade, sabe? Aham. E hoje dá para solicitar até pela internet, por telefone. Porque não tem endereço. Então eu falo assim, ó, eu estou querendo comprar um terreno que fica aqui. Aí eu provavelmente vou mostrar no Google Maps para a pessoa. Leva a topografia dele. É, você pode fazer isso. Quando você não tem endereço, não tem mais informações, número da matrícula, o que você faz? Você leva a topografia, a planta, o melhor descritivo, você leva o número de contribuinte, lá paga IPTU? Não, porque a área rural. E a topografia a gente mandou fazer também. Tá. Se a área rural tem ITR, eles pagaram o ITR, fizeram o cadastro? Não, porque a gente não conseguiu tirar o ITR ainda, porque aparentemente precisaria ter a escritura pública para conseguir dar entrada para pagar o ITR. Entendi. Isso daí, tudo que eu estou falando é o que a pessoa que a gente contratou lá, que fez a topografia, que está correndo atrás dos documentos. Então ele está na SPU, no CAR, e aí ele está tentando, e ele falou assim, para eu conseguir o ITR e o ICCR, ou CCR, eu preciso da escritura. Mas ao mesmo tempo o cartório estava pedindo um monte de documentos que impossibilitam a gente conseguir. Depois eu até coloco aqui na tela os documentos que o cartório estava pedindo. Na verdade, quando a gente vai comprar um imóvel, a gente tem que fazer, que é certidão de propriedade atualizada. Outra pesquisa que é muito importante, por mais que as pessoas que estejam vendendo sejam humildes, é você pesquisar com o RGCPF, o nome completo deles, normalmente do casal, certidão do distribuidor cível, da esfera federal e da esfera estadual. E criminal também. Por quê? Se eles são golpistas, que fazem isso na região, se são grilheiros, invadem, vendem, alguma coisa assim, vocês conseguem normalmente descobrir. Então, seria importante fazer isso também. O ideal é fazer sempre antes do negócio. Quando a gente não consegue fazer antes do negócio, por algum motivo, falta de conhecimento, às vezes o negócio tem que ser para ontem, você não perde. Então, o ideal é fazer o quê? Depois é o complice, complice imobiliário. Então, dá para fazer hoje. Dá para fazer hoje, solicitar certidão do distribuidor cível, distribuidor criminal. Qual que é o problema? É que se descobrir algo errado, aí vocês já fizeram o negócio, já pagaram. Então, vocês vão ter que fazer uma ação de rescisão do contrato com devolução dos valores pagos. Ganhar a ação, muito provavelmente vocês vão ganhar. Mas se a pessoa já gastou e a pessoa é humilde, como que vai receber isso? Não tem carro, não tem moto, não tem casa? Não recebe, né? Vocês ganham a ação, mas não tem eficácia, né? Esse é o problema. Agora, o que teria que fazer para consertar o negócio do jeito que foi feito? Fica a dica para as próximas, agora vocês ganharam um amigo aqui. Os próximos terrenos irregulares, posses que vocês forem comprar, se for comprar para vender, se for comprar para ver uma pousada, para morrar, para aumentar o espaço, faz o do inteligente e faz o contrato correto. Fazendo o contrato correto com soma de posses, possibilita vocês fazerem o escape ou no dia seguinte. Então, acho que é a grande dica que eu dou para vocês. Agora, diante do que já foi feito. A gente pode provar que ele tem aquela posse? Como que ele vai provar que ele tem a posse daquele TN, sei lá, há 10 anos, sendo que ele não tem absolutamente nada? A gente prova. A gente tem pescadores que se conhecem e aí a vizinha lá sabe que o dono era tal e agora a gente comprou desse cara. Na verdade, a posse a gente prova com contas de consumo, água, luz, energia, mas não é o caso deles. Não tem, né? Não tem. Então, o que nós vamos ter que fazer aí? Eu sempre falo, quando a gente não consegue provar a posse através das contas de consumo, vamos ter que criar outros meios. e esses meios vão ter que fazer declarações, declaração de ciência, o título, eu declaro o nome completo do RGCPF para todos os fins de direito que fulano, fulana tem a posse há 10 anos. Então, eles vão ter que pegar pelo menos um grupo de 3 pessoas ali, vizinhos, e vai ter que assinar essa declaração e conhecer firma no cartório, porque senão vocês vão ficar com uma dificuldade de regularizar esse imóvel. Então, como não tem prova de posse, se vocês fizerem o aditivo para poder usar a soma da posse, o judiciário vai exigir o quê? Tá bom, tudo bem, a soma de posse é possível, mas eu quero que você prove a posse dele. Não tem. Então, essas declarações que vão ajudar vocês. Então, o que seria interessante fazer? Falar para eles, olha, vocês me venderam para nós um terreno, nós já pagamos, mas a gente precisa de uma ajuda de vocês. Primeiro, assinar um aditivo, porque o contrato, quem fez, deixou a desejar no título, a cláusula de soma de posse, talvez é um advogado ou advogado que atua em outra área. Em relação à prova da posse dele, vocês vão ter que consertar também. O ideal é falar, olha, nós vamos fazer umas declarações e vocês precisam arrumar três ou cinco pessoas que assinem essa declaração, reconheçam a firma e cartório, dizendo que vocês tinham a posse, dez anos, cinco anos, quinze anos, e aí sim, com isso, vocês vão conseguir usufruir desse uso campeão, entendeu? Aí vocês poderiam fazer o quê? Dependendo da posse que eles tiverem, o uso campeão extraordinário do artigo 1238 do Código Civil, artigo 1238 do Código Civil, mais o enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil. Vocês fariam o uso campeão com a tese da soma da posse. Dentro desse uso campeão judicial, não cabe o uso campeão de cartório nesse caso, hein? Não é uso campeão extrajudicial, não, é extraordinário. Nesse caso, vocês fariam o quê? O uso da soma 237 para blindar, para proteger vocês em relação ao que possa vir, entendeu? Tá. Certo. Eu estou vendo que são muitas coisas, enfim, a gente é totalmente leigo, como que a gente faz para, por exemplo, redigir esses documentos, para, enfim, a próxima vez que a gente for viajar para lá, juntar todo mundo, a gente quer, enfim, os next steps todos que a gente precisa para o pedaço de cabeça e não ter mais ansiedade em relação a isso, sabe? Eu orientaria a conversar com eles primeiro por telefone, né? Ó, nós precisamos de um aditivo, nós precisamos... Não, não tem telefone, não tem celular. Não tem. A gente tem uma pessoa que conhece as pessoas que estão lá, que é uma pessoa que está cercando o terreno para a gente, acabou de fazer uma limpeza, e essa pessoa que é de lá, que intermediou um negócio com esses três pescadores, entendeu? Entendi. Então, assim, mas... Pode falar com essa pessoa para continuar passando, para passar essa mensagem, né? Eu imagino que não teria problema, a gente conseguiria fazer isso, aproximadamente vai lá e assina, entendeu? O máximo que fica para a puta, paga para a gente aí um almoço, porque é isso, depois que a gente compra o terreno, todo mundo quer ganhar dinheiro da gente. É, imagino, imagino. Todo mundo tem milionário... Né, e aquele negócio, ah, eles vêm da cidade, tem dinheiro, né? É um pensamento esquisito, né? O que vocês podem fazer, infelizmente, não dá para fazer bonitinho, redigido, tudo certinho. Leva aquele contrato, as declarações, esqueleto, né? Ou seja, você deixa espaço para a pessoa preencher. Sim. Então, na hora ali, vocês vão levar, vai, dez declarações. Ó, você aceita? Ah, aceita, fulano. Assina aí. Eu, Maria, declaro para todos os fins de direito. Ou seja, ela vai preencher só os espaços e vai reconhecer o cartório. Vocês vão ter que levar ela, talvez, ela, ele, né? Para poder, eu levo a todo mundo, faz uma caravana. Mas eu vejo que o único meio que vocês têm aí é levar algo pronto já. A declaração, tudo bem. É um modelo só, leva pronto. Leva umas dez, né? Se conseguir três, quatro, cinco, quanto mais, melhor. O contrato, o lado bom que tem esse contrato aí. Então, dá para usar os dados deles. Quando vocês forem lá, vocês vão levar o aditivo pronto. E eles vão assinar e vão reprecer firma no cartório também. Dá para consertar, né? Agora vocês já sabem que em uma próxima oportunidade, dá para trabalhar um pouquinho diferente para ter mais segurança. Mas dá para melhorar a coisa, entendeu? Para evitar dar errado, né, gente? E a questão da escritura pública? É, eu queria mostrar para vocês a escritura pública. Pode mostrar, pode mostrar. Vou abrir para vocês aqui, ó. Tá um pessoal também para a gente ter essa escritura pública. Isso aqui é o que o cara do cartório mandou para a gente. A gente está em vias de assinar. E aí ele está englobando os três terrenos, né? Então, as três pessoas que venderam para a gente e os anuentes ali, a esposa e nós dois. Eu preciso descer aqui para você ir lendo, né? Pode, pode descer para mim, por favor. Pode. Pode descer mais um pouquinho. Pode descer mais um pouco. Pode descer mais um pouco. Pode descer mais um pouquinho. Pode descer. Olha, aqui, procedência origem. Há mais de 10 anos, costumam a posse sem interrupção. Não sei se isso seria alguma coisa importante. Não, isso é bom. Na verdade, o tabelhão de notas faz muito de cada um. Tem tabelhão que faz, tem tabelhão que não faz, escritura de posse. Vai muito onde está localizado também. Você pega um tabelhão de uma região do interior, se ele ficar negando a fazer qualquer tipo de escritura pública, não que vai fazer algo ilegal nisso, não é isso que eu estou falando. Mas se ele ficar com muitos dedos para fazer, não faz nada, não paga as contas. Então, nós sabemos que a delegação, o Tribunal de Justiça, mas tem que ter lá a visão empresarial, senão o cartório não fica autossuficiente para pagar as contas. Então, tem cartório que faz. E foi uma vantagem, porque isso daí não podemos dizer que é prova, mas já ajuda no uso campeão. Ajuda no uso campeão porque vocês, com isso, vão conseguir usar como meio de prova. O novo CPC entende que a escritura pública, a nota notarial é prova. Então, seria uma forma de vocês conseguirem, com mais chance de ter sucesso, êxito, esse documento é importante. Agora, o que eu incluiria aí, e aí vai do pensamento do tabelião ou do escrevente, eu incluiria a cláusula de soma de posse, que não tem aí, você viu? É, falar para o tabelão de notas. Olha, eu gostei da escritura pública, o meu advogado leu, se vocês quiserem mencionar, ele pediu a inclusão da cláusula de soma de posse, conforme prevista no Código Civil. Pode mencionar, inclusive o enunciado 492. Por que eu falo isso? Porque aquele problema que nós vamos tentar resolver no aditivo, seria algo a mais, né? Seria algo a mais. De certa forma, a gente estaria tentando resolver aí também, dentro dessa escritura pública. Se a gente conseguir colocar esse... E aí depois eu queria entender como... Se a gente já tem que escrever isso, se a gente tem que mandar o texto para ele, e falar, eu quero... Se a gente tem esse poder de falar, eu quero que você coloque isso, ou se ele vai colocar do jeito que tem que ser escrito. Na verdade, depende muito. Se a soma de posse, se a gente está aqui nessa escritura, se isso livra a gente de ter que assinar aquele outro documento, não é todo um lugar de seu aditivo. Não, aquele documento, se for possível, eu orientaria vocês fazendo, né? O aditivo e as declarações, porque são mais documentos, quanto mais, melhor. Agora, a escritura pública, se o quartório não for conservador, vocês podem fazer a inclusão dessa cláusula na escritura pública de posse. Por quê? Ajudaria vocês no futuro, entendeu? É só falar para o escrevente, né? Na verdade, vocês vão falar para o escrevente, vão falar assim, olha... O escrevente, ele tem que saber incluir isso, mas a gente pode até incluir para ele. Mas o ideal é falar o quê? Olha, a gente gostaria de incluir nesse contrato, na escritura pública, a cláusula de soma de posse. Se ele for estudioso, ele vai incluir. Se não for, não, mas eu não posso incluir o cartório, o oficial do cartório, o tabuleão, não deixa. Eu não sei o que ele pode inventar, o que ele pode fazer, mas é um direito que vocês têm de incluir a cláusula de soma de posse. O cartório, já que está fazendo a escritura pública, não vai prejudicar em nada. É uma cláusula que vai fazer a diferença para vocês. Porque, vão pensar comigo, para usar a soma de posse, eu preciso ter um motivo. Ou é originário, eu recebi do meu pai, da minha mãe, dos meus avós a posse, então eu faço uso de papel no meu nome, mas com a posse deles. É a soma de posse originária. No caso de vocês, é a soma de posse derivada. Por quê? Vocês estão usando a soma de posse com base em um contrato. Entendeu? Então, vocês precisariam, para poder usar essa soma de posse, para que ela seja eficaz, essa cláusula de soma de posse. Se possível, na escritura pública, se possível, no aditivo. Entendeu? Mas eu não preciso ter o aditivo assinado para conseguir colocar isso na escritura de posse. Posso fazer isso antes? Pode, pode. Na verdade, um é independente do outro. Se vocês fizerem na escritura pública e falarem, não vou fazer o aditivo. Já ajudou. Já melhorou a situação. Se fizer só no aditivo, também está bom. Pelo menos aparece essa cláusula de posse. E isso precisa aparecer para vocês poderem fazer o uso de papel no nome de vocês. Entendeu? Eu sempre falo para os alunos, modelo, é claro que você tem um croquis, mas aditivo já é para consertar uma coisa que foi mal feita. Se a gente usar modelo, a gente vai cair no risco. Não é escrever muito. É uma folha só, duas folhas, mas questões que nós vamos consertar no contrato anterior. O ideal é fazer, viu? Tá, e você faz para a gente? Eu faço, eu dito para vocês, o que foi bom para vocês, tá bom? O título é aditivo. Aí vocês vão ter que fazer o quê? Por um lapso, não constou no contrato, assinado na data tal, contrato tal, 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 tal. Não constou a cláusula de soma de posse. O instrumento de sessão de posse e afins declara possuidores para todos os efeitos. Então, tem alguns termos ali que vocês vão usar para poder ajudar vocês. Entendeu? Essa soma de posse, ela é prevista no enunciado 494 da 5ª Jornal de Direito Civil, mas ela é prevista também no Código Civil. Então, não tem nada de errado, não é algo que está fazendo o clandestino, não, o direito de vocês. Ela é prevista a soma de posse ali no 1.242 do Código Civil. Então, não tem nada de errado, é um direito de vocês. Eu falo isso porque, às vezes, a gente sente aquela sensação, acho que eu estou fazendo algo, não está fazendo nada de errado, então foi tudo certinho. Pelo contrário, vocês estão usando o direito que vocês têm, tá? Pode descer mais um pouquinho o contrato para mim, por favor. Quem está fazendo essa escritura pública é o escrevente ou o próprio tabuleão? Olha, não sei. Eu não sei o que é. Deixa eu ver se tem um... E quem apresentou para vocês esse escrevente? Quem que apresentou para vocês esse escrevente? Vocês foram atrás na cidade? Isso, a gente tem um cartório lá na cidade, que na verdade não é na mesma cidade. Então, o cartório que a gente está usando é Itarema, que é o município vizinho de Acaraú, mas tudo é feito lá nesse cartório. Tem uma pessoa lá, auxiliando a gente nisso, é uma pessoa que vai no cartório, que, em teoria, eles não sabem tirar todos esses documentos, a pessoa trabalha com isso. Então, assim, a gente tem uma pessoa que a gente contratou, que fez a topografia, fez o carne e tudo mais, está correndo atrás do CCIR, e aí ele vai lá no cartório e sempre conversa. É escrevente substituto, o nome do cara que mandou isso para a gente. Francisco Matos de Feito, escrevente substituto do cartório de ofício e de notas de registro de Itarema. É com ele que a gente está falando aí. Lá no cartório. Lá no cartório, é. Tá. Segura um pouquinho aqui esse documento, deixa aí, porque eu estou levantando se esse cartório existe, tá? Tá. Estou levantando para ver se não é frio, porque hoje nós temos um problema muito sério no nosso país, né? Ainda mais cidade interior. Ah, eu sou o cartório. Não vai ver nem cartório é, né? Sim. Eu acredito que seja, até porque, assim, antigamente lá em Itarema tinha um cartório, que chamava cartório Laura, e aí eles perderam a concessão, foi para uma outra pessoa, e tanto é que o pessoal de lá da região está tendo dificuldade para conseguir tirar as documentações, porque aparentemente esse novo cartório está pedindo muito mais documentos para conseguir fazer a escritura pública, por exemplo. Eu vou até mostrar para você aqui também a lista de documentos que eles pediram anteriormente, e aí essa pessoa que está nos ajudando foi lá no cartório e falou assim, olha, vocês estão me pedindo um monte de documentos que eu preciso antes ter a escritura de posse para conseguir dar entrada. Aí ele falou, por exemplo, o CCIR e o IDF, eu não consigo dar entrada e pagar isso se você não tem uma escritura pública de posse. Então, como que eu vou te mostrar isso antes de você me dar a escritura? Isso tudo para a gente é grego, né, Julio? Então, assim, a gente está muito precisando de um suporte. É, vocês ganharam um amigo aqui e tudo que eu puder ajudar, dando dicas. Eu gosto muito do que eu faço, né? Eu gosto muito de conhecer pessoas, fazer boas amizades. Então, mesmo que... Vocês não precisam gastar comigo. Ah, porque o professor Júlio vai fazer o que eu não. Não, o que eu puder fazer, se eu tiver um modelo que eu possa mandar ao mando, eu ajudo, eu ajudo. Eu quero o bem de vocês, tá? Acho que assim tem que ser, né? Tudo que eu estou falando aqui... Tudo que eu estou falando aqui é com muita propriedade, com muito respeito, né? Eu falo que não é com machismo, não. Eu levei minha filha no médico e a médica pegou. Médico, depois, estranhamente, a médica trocou o plantão, o médico trocou o plantão, ficou a médica. Aí ela começou a digitar no Google. Eu fiquei um pouco assustado. Peguei e fui no outro. Porque eu acho que quando você contrata um profissional, seja qual for, você quer segurança, né? Paz, né? Se for para digitar no Google, a gente digita a gente, não é isso? É, pessoal. Ó, gente, o cartório existe, então não é um cartório frio. Legal. Tem um entendimento mais avançado, que é o entendimento correto. É possível sumar a posse, é possível fazer escritura pública de posse. Talvez não conheça tanto o assunto, por isso não incluiu a cláusula de posse. Então, uma dica que vocês poderiam dar para esse escrevente, olha, a gente gostaria que incluísse nessa escritura pública, a cláusula de soma de posse. Aí a pessoa vai falar, mas para quê? O ideal é não falar nada, porque ela tem que saber para que serve. Mas se ela falar ele ou ela, vocês vão falar, porque a gente tem a vontade de regularizar esse imóvel e a gente quer usar isso para facilitar. E vocês vão usar para facilitar de verdade, essa é a realidade? Sim. Porque é a cereja do bolo. O comprar a posse, o grande negócio de comprar a posse é você conseguir fazer o contrato certo, que é o contrato de sessão de direitos processórios e afins. E a cereja do bolo, que queira ou não queira ajudar muito vocês, é a cláusula de posse. Porque, gente, a gente está falando de 10 anos, 5 anos, 15 anos. Olha o tempo que vocês estão ganhando. Vocês não precisam ficar 10 anos com a posse para depois, ah, agora depois de 15 anos vamos fazer o uso do capião. Não, vocês vão fazer agora. E fazendo agora, além de ganhar tempo para regularizar, vocês estão se protegendo, porque se aparece algum pepino, vocês já vão usar o uso do capião para quê? Para se defender. Entendeu? Sim. Conseguiu ver? Eu preciso de que fique mais tempo aqui que eu queria mostrar algumas outras coisas. Pode. O cartório existe, está registrado, não tem ações contra o cartório, tem muito cartório enrolado, o cartório, infelizmente, que não tem conhecimento. Então, existe, existe. E eu estou vendo que eles estão acostumados a fazerem escritura pública de posse também, viu? Legal. Pode mudar, pode mudar a página, sim. Essa topografia, quem que fez? Foi vocês, né? Tudo, né? Eles são muito humildes, né? É, tudo, tudo fomos nós, assim. A gente chegou lá, o cara simplesmente falou, eu sou dono disso e nós fomos loucos de dar 300 pau na mão dessa pessoa e agora está correndo atrás. Agora está correndo atrás de tudo. Por isso que a gente está... Entende? Outra informação que eu quero passar para vocês, pela amizade que estamos criando aqui, a posse, existe um negócio de posse no Brasil todo, a compra e venda de posse, mas a posse é sempre abaixo do valor de mercado. Porque, gente, não sei quanto, 300 mil, se vocês têm um imóvel registrado e é esse valor, a posse vale 150, 120, é 50% a menos, 60, 70, entendeu? É exatamente por isso que a gente quer regularizar para dobrar esse valor. Porque aquilo que a gente tem visto ali na região, realmente, esse é o valor que está todo mundo cobrando pela posse, sabe? Sim. E como ninguém tem documento, todos os nossos amigos que já compraram alguma coisa perto, está todo mundo na mesma roubada, sabe? Todo mundo indo atrás dos... Inclusive, gente, vocês agora com esse conhecimento, dão um toque para o pessoal, falam, olha, gente, vocês têm que fazer os capião, para usar os capião, a soma de posse, a soma 237. Eu falo não em relação a mim, mas em relação para que eles não sejam prejudicados, independente de quem vai fazer. A gente quer o bem de todos, a gente quer que o negócio dê certo, a gente sabe que tudo é complicado, perder dinheiro à toa, não dá não. Ó, aqui é isso mesmo, o cartório não tem reclamação, então, bom, vamos voltar para o documento aqui, ó. Agora, todos os documentos aqui, eles pedindo documentos para vocês, né? Isso, parece que a tela... Mas está estranhando a tela, o que está acontecendo aqui? Acho que você compartilhou a tela... É, se minimizou, acho. Vamos ver. Em vez de... É. Olha lá. Compartilhar o documento em essa aba. Vai no zero de novo. Eu abro para vocês aqui, ó. Vai aqui, isso. Compartilhar a tela. Agora, com muito carinho, viu? Para os dois, hein? A próxima aposta que vocês forem comprar, vai com mais cautela, tá, gente? Esse caso vai dar tudo certo, né? Deus no comando, vocês são do bem, energia boa, mas o golpista, o grilheiro, ele gosta dessas coisas. Ó, paga agora, hein? Senão eu desisto, hein? Tem outro de olho já, hein? É muito dinheiro na aposta. Normalmente o ideal é pagar parcelado, checar antes, fazer outra diligência. Sabe por quê, gente? Nesse caso, graças a Deus, me parece que vocês vão cair num golpe e nem vai cair. Mas o golpista está aí, né? E ele adora quando a gente comprou, né? Sim, a gente tinha muito pra... A gente comprou depois que a gente começou a levantar essas possibilidades, sabe? A gente estava com bastante medo. É. E depois... Eles não são, não parecem... Não parecem, não parecem, eu sei, que ele lê, eles... É, golpista não parece golpista nunca, né? Mas foi bem assim mesmo. Se não pagar hoje, entendeu? Se não pagar hoje, outra pessoa vai comprar. Acho que foi bem estressante o dia do pagamento, inclusive. É, eu falo isso porque... A gente cai, cai, cai mesmo, né? Envolve sonho, então... E a gente está falando de um valor de 300 mil. Então, assim, a pessoa põe no bolso, some, vocês nunca mais acham ninguém, né? Então... Exato. Precisa tomar cuidado. Então, fica a dica aí. Para os próximos, vamos segurar um pouquinho. Vamos fazer um negócio mais lento. Ah, mas então você vai perder o negócio. Então, por favor, fica à vontade. Quem tem o dinheiro sou eu, né? É, lógico. Aí, doutor, esses documentos foram os documentos teoricamente que o cartório pediu para fazer a escritura pública. E agora a gente conseguiu colocar a escritura na frente disso porque, de acordo com a pessoa que está nos ajudando, ela falou meu, não tem como eu conseguir todos esses documentos antes de eu ter uma escritura. Então, assim, o que a gente já tinha? O CAR, essa ART... O CAR foi vocês fizeram o cadastro rural. Foram vocês. Eles não fizeram nada, né? É, não, ninguém tinha nada. Simplesmente, imagina que você fala assim, sou dono disso e eu tenho que acreditar em você. E é assim que a banda toca com todos lá, absolutamente todos. A gente, inclusive, está querendo comprar um outro terreno que já tem uma casa que é colado no nosso terreno para a gente ficar com um espaço maior e não ter um recorte no terreno. E aí pode ser até uma oportunidade da gente trabalhar juntos desde o começo, já redigindo um contrato direito, já com termos de posse e tudo mais, porque está quente. Isso daí a gente já queria fazer de uma coisa certa. E aí, enfim, depois eu tiro uma dúvida. Mas esses eram os documentos que o cartório estava pedindo. Então, parecer jurídico, ITR, certidão negativa de débitos ITR, documento que comprove a posse, certidão do sindicato rural, esse monte de coisa que a gente ainda não tem. É, o ideal é sempre tomar esse cuidado, porque quando vocês fazem o contrato bem feito, correto, vocês conseguem, lá na frente que vocês vão sentir a diferença de conseguir polarizar. Que nem esse caso aqui. O cartório pode ser que não termine essa escritura pública, porque, ó, cadastro ambiental, vocês conseguiram o legal. A RT, anotação de responsabilidade técnica, legal que tem a planta imoral descritiva, que inclusive são os próximos. Imoral descritiva e planta. Parecer jurídico, eles querem de quem? De um advogado? Não, não sabemos. Tem que perguntar? É, para o cartório tem que perguntar, mas vocês querem parecer jurídico de quem? Da procuradoria, que é o procurador, né, o advogado do município, ou do meu advogado? Se precisar, eu faço parecer para vocês, mas normalmente é da procuradoria. É, tem que perguntar. De quem? Vocês querem da procuradoria, de um advogado especializado? O ITR, última declaração, tem ITR aberto, ou nem isso eles fizeram? Nem isso eles fizeram, né? Nem isso, não tem absolutamente nada. Vocês vão ter que dar entrada, hoje vocês conseguem pelo site. Seria, em regra, até fácil, porque ITR, o IPTU, é que nem faculdade, caiu o RG, já faz a matrícula, entendeu? Eles querem receber. Sim, mas assim, essa pessoa que foi, ela falou assim, não deu, não consegui pagar o ITR, porque ele deu, que não dá, porque não tem a escritura pública. É como se estivesse barrando, falta de documento. Entendi. E onde que a gente entra para tentar pagar isso? E o que que a gente coloca, sendo que não tem endereço, a gente só tem as coordenadas do terreno? Esse ITR, o jeito que está a coisa, pode ser que vocês não conseguirem tão fácil assim. Vai ter que levar a planta, pode ser que, vai conseguir, mas vai ter uma dorzinha de cabeça, vai levar um tempinho. Eu acredito, gente, tudo bem, tem que tentar mesmo a escritura pública, é legal tentar, é importante, mas para hoje, o que vocês podem se antecipar para evitar riscos, é correr atrás do aditivo. O aditivo e a declaração. Por quê? Porque isso já possibilita vocês fazerem o uso campeão para ontem, com a Suma 237, para brindar, criar um guarda-chuva, e aí depois vocês retomam novamente na prefeitura, abrir o ITR. Vocês vão ter o protocolo do uso campeão. Quando a gente distribui a ação do uso campeão, vocês têm o protocolo. Isso também ajuda, é mais um documento. A prefeitura fala assim, cadê a matrícula do imóvel? É, mas a gente tem o protocolo aqui, o protocolo de distribuição do uso campeão. Queria ou não queira, demonstra que vocês estão regularizando lá no Poder Judiciário. Regularização registral, uma coisa, a regularização na prefeitura é outra, mas uma ajuda a outra, entendeu? Tá. Essa escritura pública, eu percebi aqui, já significa essas certidões, essas declarações que você tinha mencionado, esse último item. É. Sabe por quê? Essa escritura pública aqui, gente, vai acabar travando. Vocês não vão conseguir entregar no tempo hábil todos esses documentos exigidos, entendeu? Sim, mas assim, isso aqui estava antes dessa pessoa conversar lá no cartório, porque como teve a mudança no cartório, antes eles não pediam nada disso. Aí o cartório começou a pedir esse monte de coisa que aparentemente está em ordem, pelo que eu entendi, está em uma ordem que não está certa. Eu não consigo esses documentos se eu não tenho escritura. é por isso que a gente já conseguiu a escritura, só falta a gente assinar. É. Pelo que eles disseram, com a escritura, a gente consegue dar entrada nesses seguintes documentos, ITR, por exemplo. Sim. Vamos ver se isso é verdade, mas é a nossa esperança. É o que a pessoa falou. E a pessoa também, imagina que ela está interessada, porque a gente está pagando ela assim que o documento sai. Então ele também, me parece uma boa pessoa, de boa vontade, que quer ajudar. E aí ele está tentando resolver essas questões com o cartório. Para a gente foi um avanço muito grande ter recebido essa escritura pública de posse, porque a gente imaginou que a gente não ia conseguir. E aí ele deu um jeito lá de... Agora, uma coisa que eu queria explicar para vocês, para ninguém enganar vocês também. Escritura, escritura pública, é o tabelão de notas que faz. Registro é o cartório de imóveis. O brasileiro, o Brasil judio da gente, o brasileiro tem o costume de falar o imóvel está no meu nome, eu tenho a escritura pública, está aqui. Mas não, ter a escritura pública não é ter o registro. A gente só é dono quando a gente tem o registro do imóvel no nosso nome, uma matrícula, uma transcrição, uma certidão de propriedade. A escritura pública, o que ela vai fazer no caso de vocês? Ela vai ajudar, ajudar pouco, não vai ajudar muito, mas vai ajudar a ganhar o uso campeão. Ganhar uma reúrb, ter o deferimento de uma reúrb, que é a regularização fundiária, ou seja, vai ajudar a regularizar o imóvel para que amanhã ou depois vocês tenham a escritura pública. Isso no imóvel irregular. No imóvel regular, regularizado, nós usamos a escritura pública porque nós somos obrigados. O artigo 108 fala que toda transação umbilhar acima de 30 salários mil, isso tem que ser feita por escritura pública para que consiga fazer o registro, entendeu? E eu estou retomando esse assunto com vocês porque a pior coisa que tem é a gente confundir a escritura pública com o registro, porque amanhã ou depois vocês conseguem a escritura pública, vai dar um trabalhinho aí, mas vai conseguir, mas não tem nada a ver com o registro, porque às vezes a gente se concentra muito na escritura pública e não vai resolver do mesmo jeito. Um exemplo, se o cartório começar a pedir documentos que não vai conseguir nunca, documentos impossíveis de conseguir, cartório, muito obrigado, tchau. E continua aqui, a caminhada de vocês, porque eu uso o capião que vai entregar o registro. Porque eu falo isso, porque às vezes a gente se concentra muito no cartório, gasta muito dinheiro e o cartório não vai fazer o registro, porque o cartório de certa forma está arrumando o pelo em ovo para falar não, entendeu? Exato. Ô Julio, deixa eu só aproveitar esses oito minutos que a gente tem de final para ter um... Fica à vontade. ... Então, primeiro, imagino que essa escritura pública vai ter um valor até alto e pelo que eu estou entendendo ela não tem tanta validade assim, como teria a gente fazer um aditivo e conseguir colocar isso também... É, eu não digo... O que a gente... O uso o capião e entendi que é o nosso próximo passo. É. Hoje, o cronograma, o cronograma para vocês terem mais segurança. Se possível, o aditivo, porque não aparece no contrato que foi feito o instrumento particular a sessão de posse. Depois, se possível, a assinatura das declarações onde essas pessoas declaram que quem vendeu a posse para vocês tinha uma posse de fato. Porque, olha só, o que vocês vão fazer com isso? Vocês estão arrumando a casa. Quando eu falo de usar a soma da posse, eu preciso ter a casa arrumada, eu preciso ter documentos de quem fala que tem a posse, quem me vendeu a posse. Porque eu estou usando o uso capião com a posse dele, não a posse em mim. Então, eu preciso dessa prova. Então, isso vai possibilitar você fazer o uso capião. Quando for fazer o uso capião judicial, não tem nada de extrajudicial, vocês vão usar o que? Para proteger vocês. Suma 237, enunciado 492, para facilitar o sucesso na ação e, além disso, para facilitar também uma matéria de defesa se alguma coisa errada acontecer. Entendeu? Conseguindo esse aditivo, conseguindo essas coisas que a gente precisa, quanto tempo para sair o uso capião? Agora, a escritura pública, não é que ela vai ficar cara, viu? Porque a escritura pública é com base no valor do negócio. ele não vai fugir, o tabelhão vai cobrar em cima de 300 mil. Eu acredito, eu falo porque a gente conhece a coisa, eu acredito que vocês estão tendo ainda atenção do tabelhão porque 300 mil os emolumentos serão cobrados em cima disso. Se fosse o valor de 60 mil, 50 mil, não, não, não fazemos escritura pública de posse, não, é arriscado. Entendeu? Como é 300 mil, eles vão cobrar... Ela não é necessária, a gente não precisa correr atrás, ela não vai dar nada, tipo, é importante a gente fazer porque como eu estou entendendo, a gente vai gastar uns 8 mil reais nela, bastante dinheiro. Na verdade, se conseguir, ótimo, mas ela não é necessária para vocês terem que fazer o uso campeão, ela não quer dizer que vocês vão ganhar a ação do uso campeão, ajuda, ajuda, mas se não tiver não atrapalha, entendeu? Sim. Então se ficar muito caro, ou o cartório começar a complicar muito, que é o que já está acontecendo, está pedindo muitos documentos que são demorados para conseguir ou impossíveis de conseguir nesse momento, é melhor vocês deixarem para lá e seguem com os campeões, que vai dar o mesmo resultado, o mesmo resultado não, vai dar um resultado útil, que é o registro para vocês, entendeu? Tá, e assim, Júlio, acho que até por uma questão de ter respaldo e tudo mais, a gente não começou a construir nada lá ainda, enquanto não tem os documentos, eu não sei se a gente também está sendo cuidadoso demais, a gente mandou fazer cercar o terreno todo, para ninguém realmente entrar ali, não fazer nada, porque a gente está tão longe, só que eu não sei se também seria ideal ou se seria, enfim, qual a sua avaliação, a gente começar, de fato, uma construção ali, ou se a gente precisa da aprovação da SPU, alguma coisa assim, antes de começar qualquer coisa, mesmo que seja uma edícula, alguma coisa básica, né? Exato, básica, só para a gente ter alguma coisa ali, para também a região começar a ver, eles estão construindo, mudou a posse, mudou, realmente está vendido, não sei, não sei se a gente realmente espera todos os documentos saírem para começar algo, porque a gente já mandou limpar o terreno, a gente está replantando os coqueiros, que estão no meio do terreno, para a borda, já começamos algumas ações, mas eu não sei se o recomendado é realmente não façam nada enquanto vocês não tenham o documento final, o registro, os campeões. na verdade, a posse, eu consigo provar de vários meios, quanto mais vocês investirem no imóvel, guardar recibo, nota fiscal, comprovante de prestação de serviço, melhor, porque vai ajudar o nosso campeão, então, como que vocês vão provar essa posse? Hoje, vocês têm que provar a soma de posse, então, vocês têm que provar a soma de posse com declarações de vizinhos, pessoas ali do bairro, que declarem, com firma reconhecida, que aquela pessoa que vendeu para vocês, a família, tem a posse há 10 anos, 5 anos, 15 anos, isso vai ajudar vocês nessa relação, e vocês vão construindo posse, então, que nem essa limpeza que vocês fizeram no terreno, estão fazendo, pega lá, faz um contratinho, na internet mesmo, contrata para a senhora de serviço, nem que tenha uma folha, paga a pessoa, dá um recibo, pede para ela assinar o recibo, vocês guardam o recibo, dá a via dela, porque vocês estão criando documentos para provar a posse, que vocês estão fazendo manutenções, não faz só de boca não, porque vocês estão perdendo uma possibilidade de regularizar o imóvel com mais facilidade, agora, investir pesado no imóvel, eu acho que ainda está inseguro, porque o contrato tem vícios, o título está errado, fiquei feliz que apareceu a palavra posse, já ajudou, mas cadê a cláusula soma de posse? Eu começaria a investir para ter mais segurança a partir do momento que eu tivesse uma ação de uso campeão distribuída em andamento, por quê? Pelo menos a ação, porque nessa ação, dentro dela, eu vou provar as benfeitorias, manutenções, então, se algo acontecer, eu tenho até direito a receber em regras as benfeitorias, claro que tem que estudar o ponto que foi feito nas benfeitorias, contra quem, mas teria que fazer isso. Com o uso campeão, você já tem mais segurança para investir mais nessa posse, entendeu? Tá, a gente conseguiu já instalar energia elétrica também, tem um poste lá que a gente colocou, já tem, então tem esse documento também da Enel, que prova, que está no nosso nome, já faz algum tempo, acho que também pode ajudar, mas acho que o próximo passo seria isso, então, seria a gente ir atrás dessa pessoa que está nos ajudando com o documento. É, vocês têm que fortalecer essa relação documental, essa relação contratual, já que eles não têm conta de consumo, não tem, porque não ligou, é um terreno, então, fortalece, fortaleceu, próximo passo, o uso campeão, por que o uso campeão? Vocês estão correndo atrás da regularização e ao mesmo tempo criaram um escuro protetor, aí começa a investir mais no imóvel, aí fez isso, fez aquilo, uma certa, tudo com recibo, nota fiscal, a gente sabe de cidade interior, cidade menor, realmente o pessoal não tem esse hábito, é tudo na palavra, mas fazem vocês, modelinho simples, na internet, se você precisar, manda um modelo, mas tem que ter, tem que ter, porque é isso que vai fazer vocês ganharem a ação no uso campeão, entendeu? Sim. Mas aí a gente manda para eles um papel, eles teriam que assinar esse papel, então alguém tem que imprimir lá para a gente? É, ou senão leva impresso, como existe essa dificuldade, leva impresso, né? Então o sujeito que está fazendo a cerca, ó, preenche seu nome aí, fulano, RG, CPF tal, aí já está com o texto pronto, foi contratado para fazer a cerca, cobrou valor tal, na prestação de serviço, pede para ele assinar, dá um recibo, dá um recibo, pede para ele assinar um recibo que vocês pagaram, leva pronto. Isso não precisa ser reconhecido em firma, né? Não precisa, não precisa ser reconhecido em firma, não. Tá. Esses cuidados são importantes, gente, porque é o que vai fazer vocês ganhar a ação, né? De uso campeão. Vocês vão provar a posse de vocês, vocês estão usando a tese da soma da posse, então tem que provar a posse de quem vocês compraram, mas de certa forma vocês estão provando a posse de vocês também, entendeu? Também. Tá. É, só vamos encontrar uma maneira mais fácil de fazer isso porque a gente não fica indo lá sempre, né? Não dá também, é longe, né? Vocês estão localizados aonde? Oi? Vocês estão localizados aonde? Vocês moram aonde? A gente mora em São Paulo. São Paulo. Então, não dá para ir toda hora, né? Ceará é maravilhoso, mas é três horas e meia de avião, fora de carro, né? Até o local, né? É, então acho que a gente tem que encontrar alguma outra maneira mais prática de a gente ter que ser simples o Jorge, que a gente tem uma presa o Robson, tem algumas pessoas lá que ajudam a gente que são pontos de contato e eu acho que a gente poderia centralizar um processo já com essas pessoas para tudo que a gente contratar, a gente já ter esse recípro emitido, nem que a gente tenha uma foto do recípro por enquanto no WhatsApp até depois poder pegar os papéis físicos. E me fala uma coisa, a ideia de vocês é fazer o que lá? Uma pousada? Legal, legal. Não, vai dar tudo certo. Se a gente tiver uma casinha para o FMI e depois quando ficar maior poderia já...